Eu fiz mais um escape aqui na motocardia, estando aqui com o Porsche, Porsche Caymane, G6 Nós fizemos o escape pra ele, ele funcionava aí pra vocês cultivarem, depois eu vou mostrar os detalhes Eu vou mostrar os detalhes É isso aí galera, esse escape aqui a gente fez é tudo do zero, entendeu? A gente aproveitou aqui praticamente só essa ponteira aqui, que é a original É a original do carro, entendeu? Aí a gente aproveitou ela Aí aqui no caso aqui a gente fez as curvas, tá vendo o detalhe aí das curvas aí, que foi tudo feito aí Tem nada dessas curvas quadradas, não tem nada disso não, foi feito tudo redondinho aqui As curvas tudo calandradas aqui, da maneira correta que tem que ser, entendeu? Fizemos aqui o suporte, tudo preso, tudo certinho É isso aí, nos mínimos detalhes E esse escape aqui o cliente que mandou pra nós uma foto E pediu pra gente fazer igual, entendeu? Então a gente fez igual o cliente pediu Fizemos flange ali também, né? Essa questão de flange, especialidade nossa lá pra você ver o detalhe Então a gente não usou nada do original Aí é os coletores aí, ó Esse é original, os coletores com os catalisadores Ficou aí Tudo certo pra não ter nenhum problema Na captação da emissão de gases da sonda lambda É isso aí, irmão Se você não tem um escape aí é nóis Se você não tem um moto mais de novo lá A gente tá curioso pra ver o carro aí, ó Curiou aízão o cara menos, foto menos Não é todo dia que a gente deu uma marca que pudesse mesmo Se você não tem um escape aí, esse é nóis Motorcaritação de Tudinópolis em geral Tudinópolis em geral